E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Muta no Off Grid, verdade ou mentira? Vamos trazer aí para vocês as duas narrativas sobre o tema. Tem canal que trouxe uma narrativa que levou a Muta no Off Grid Outro canal trouxe outra narrativa que teria levado, que teria, que trouxe, não Levado a uma multa ao usuário do Off Grid Vamos analisar se isso pode realmente ocorrer De acordo com a legislação, os casos trazidos por eles Vamos olhar tudo direitinho ou vamos ver se essa conversa vai dormir Beleza? Mas antes, te peço, se inscreve no canal Taca o like, taca, 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 taca o like Ativa o... Cadê o bichinho? O sininho aí As notificações para quando o vídeo subir Você ir lá, tacar o like Pedir o salve participar do salve com a galera no final do vídeo Beleza? Vamos ver aí quais as situações dessas supostas multas no Off Grid Grande canal, há um tempo atrás, já levantou essa questão Vídeo muito acessado, muitos mil visualizações Muitas mil Tema polêmico, né? O povo caiu matando E a primeira hipótese que eles levantaram aí Foi Que o amigo Teria aí o seu sistema Off Grid Começou a economizar energia A conta despencou E A concessionária foi lá Viu que tinha reduzido drasticamente E aplicou uma multa Alguém trouxe prova daquela multa No referido canal? Não O que é uma prova, Tarsísio? De uma multa Alto de infração Quando a concessionária Não estou só falando de concessionária de energia, não Em órgão público terceirizado Uma empresa Vai aplicar uma multa O que é que tem que ter? Um alto de infração Dizendo ali quais os artigos foram infringidos Qual a penalidade Qual o prazo para recurso Isso é o mínimo que deve acontecer Mas Nesse primeiro caso Também ficou Na narrativa Dos grupos De WhatsApp Que ouviu falar Que alguém disse Que no grupo Que os amigos O cara foi Economizou energia A empresa não achou qual motivo E Aplicou multa Mas Vamos analisar Mesmo assim Esse caso Se a empresa Verificou Uma redução drástica No consumo de energia Do usuário O que é que ela vai fazer? O que é que ela pode fazer? Ela pode vir Verificar A instalação O relógio Verificar se não está com defeito Efetuar uma troca Já vimos muitos relatos reais De que a empresa Verificou no que a A conta baixou Bastante Uma residência Foi lá Trocou o relógio uma vez Duas vezes Três vezes Que ela pode E Ficou ali Sem saber Porque tinha reduzido E foi preciso O usuário chegar e dizer Não, é porque aqui Eu tenho um sistema De energia off grid Desligado Da concessionária Que não precisa De homologação De nada Uso aqui Consegui reduzir Uma rede independente Consegui reduzir E é por isso Que vocês estão vindo aqui Trocar várias vezes O relógio E não resolve Nem tem adulteração Como vocês já verificaram E trocar o relógio várias vezes E continua a mesma coisa E aí A empresa entendeu O motivo daquela redução Drástica Mas ela poderia Só pela redução de energia Aplicar uma multa ao usuário De forma alguma E se ela fizesse Estaria cometendo Uma grande ilegalidade E esse usuário Diante do alto De infração ali De aplicação Daquela multa Poderia recorrer Administrativamente E depois Ingressar Com uma ação Cível aí De indenização Contra essa empresa E Poderemos fazer Até uma análise De uma ação criminal Também Pela conduta dela Tem que olhar Essa parte jurídica Mais com cuidado Detalhado Mas esse é o primeiro caso De diminuição drástica Da conta de energia O segundo caso Que está vindo agora Recentemente Agora dezembro 2021 Muitos canais aí Botando multa Tomei multa Foi o meu sistema Ai meu Deus Uma multinha Do off grid Não sei o que Sobre o sistema De chaveamento O tal intertravamento Que se você usar Uma chave automática Com um sistema De intertravamento A empresa Vai te multar Vai multar Seu off grid Porque No contato aqui Poderia gerar Uma faísca Uma elevação De tensão No padrão E eles viriam Te multar Pessoal Vamos primeiro Entender O que é que se está falando Sobre o intertravamento Sobre Essa conexão aí Que você faz Em sua casa Vamos pensar Só um pouquinho Como é que o cara O leiturista A empresa Vai lá Passar na frente De sua casa Diz Eita aqui Está economizando energia E eu acho Que o cara tem Um sistema De transferência Automática Que usam a chave De intertravamento Eu vou multar Primeiro Cadê a multa Cadê o alto De infração Por que esses vídeos São gravados Só Porque no grupo De whatsapp Falaram Aconteceu Não sei aonde Em Minas Em São Paulo No Rio Não aparece o alto Tragam Mostra o alto De infração Para a gente ver Agora vamos entender Sobre o intertravamento O que estão falando É justamente O contrário Se você pega aí Uma norma Da ANEEL Que é aí Uma agência reguladora Que é a norma Do PRODIST Que é o procedimento De Deixa eu verificar aqui Procedimento De distribuição De energia elétrica No sistema elétrico Nacional PRODIST Eu vou deixar aqui O print Os itens 5.4.4 E os itens 5.4.9 Ele diz Justamente o contrário Que os produtores Eles devem usar Uma chave Com o sistema De intertravamento Por que pessoal? Um sistema De chaveamento comum Com uma contatorazinha dessa Que tem ali A chavinha seletora Que ora está Na concessionária Ora está Na energia solar No inversor Um sistema desse É muito raro Mas pode acontecer De ocorrer Um travamento Aqui da chave Dela danificar E por um acaso Um risco mínimo De um polo Entrar em contato Com o outro aqui E provoca Aí Que a energia Do inversor Entre em contato Com a rede O que ocasionaria Era a queima Do teu inversor Dificilmente Traria um dano Para a rede Mas Nesse caso aqui Poderia existir Essa possibilidade E no sistema De intertravamento Chamado Intertravamento Por paralelismo O que é uma corra paralela Uma corra Que está Ao lado de outra São chaves Que estão paralelas Um ao lado Do outro No sistema De intertravamento Uma chave Não consegue Entrar em contato Com a outra Mesmo que quebre Que danifique Que as duas errem Mas elas não Entram em contato E esse sistema De intertravamento É mais seguro Que usa chaves Paralela Ou paralelismo E aí protege Inclusive Contra esse risco De Da energia gerada Pelo seu inversor De energia solar Ou outro tipo De gerador Entrar em contato Por causa de uma falha Com a energia Da concessionária E a norma De justamente O seguinte Deixa eu Pegar aqui Primeiro não tenho A mente boa Para estar decorando tudo E a visão também Quase que eu não consigo Ler o papelzinho ali A norma diz o seguinte No item 5.4.9 diz Da resolução Do Prodiste Da ANEEL Que o autoprodutor Que possui Geração própria No mesmo local De consumo Com o fim De suprir Parcialmente Sua carga Sem previsão De paralelismo Que foi Aquele que eu falei Das chavinhas Um ao outro Sobre qualquer regime Operativo Deve Incluir No projeto De sua instalação Uma chave Reversível De acionamento Manual Ou elétrico Automático Ou não Com intertravamento Mecânico Ele justamente Diz que se a gente Tiver uma outra Fonte de energia De produção E for fazer Esse acoplamento Para escolher Entre um e outra Quando a da concessionária Faltar Deve usar Uma chave De intertravamento Que é a chave Que usa o paralelismo Para não correr o risco Caso haja falha Nessa chave Da energia gerada Por a gente Entrar em contato Com a energia Da concessionária Essa norma Aí que eu vou deixar Para vocês Vou tentar deixar Até o link Aí do pdf Que é grande Para vocês baixarem Ela diz que é o contrário Então Façam aí Suas análises Se é mentira Ou verdade Eu só Peço que analise uma coisa Alguém apresentou Um Auto de infração De multa Que diga Que levou multa Por causa Por causa Do sistema Do off grid Por causa Que tinha uma chave De seletor Automática Entre os dois sistemas Tem que estar No auto De infração E tem que ser verdadeiro Não adianta fazer auto Falso não Se alguém conseguir Manda aqui Para o e-mail Do canal Que é Eu me comprometo Eu faço Uma defesa administrativa Modelinho Vou deixar aqui E até se a pessoa Precisar depois Para processar A empresa No caso De uma multa Ilegal Sobre uma coisa Que não tem Previsão legal Um modelinho De uma petição Aí Para vocês usarem Como base Para questionar Judicialmente Essa multa Beleza Não esquece Lista Para montar Toda off grid Na descrição Do vídeo Nós temos aí Também o nosso Canal secundário Para tirar dúvidas Energia solar Fácil A Cis e o Simone Está aí na nossa Página principal Confere lá Vide uns curtos Para responder Perguntas aí Dos nossos Amigos Inscritos Beleza Chegou 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 Meu povo Aquele momento Importante Onde Os amigos Inscritos Ou não Chegaram No vídeo anterior Tacaram o like Taca 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 O like Ativaram o sininho Olha As notificações Quando o vídeo Subiu Disseram Tarcísio Eu quero Meu salvo O 6 Primeiro O 6 De nem enquanto Arrumou 2 Os bônus Os primos E os retardatários O retardatário Tem que pedir 3 anos em seguida Nos 3 vídeos Nenhum vídeo Só Retardatário 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 Não 3 vídeos Seguidos Pedindo um salve E no último No terceiro Olha Meu salve Do retardatário Beleza Vamos ver aí Quem foi os amigos Que chegaram A acelerar O tempo No meio da massa E garantir O seu salve Nosso amigo Sérgio Ferreira E no último Rio de Janeiro Chegou A acelerou E garantir Seu salve Nosso amigo É Gerson De Santo André Carvalho Chega Botão Tá lá Chega Chega junto Nosso amigo Joaquim Ferreira Do Betim Minas Gerais Também Chegando Junto Garantir Aí Seu salve Um grande abraço Amigo Joaquim Do Ofelido Top Carvalho Nosso amigo Janilson De Sousa De Santa Quitéria No Ceará Chegou E garantir Seu salve Olha amiginha Vai ficar É Estou dizendo Quem foi mais Quem foi mais Nossa amiga Alex Ferreira E Aracajuda De Sergito Pegar um salve Junto Com os amigos Nosso amigo Janilson Barbosa De Sapo Pena São Paulo Também Chegou E garante Seu salve Quem mais Agora Momento Extra Nos bônus Nosso amigo Flávio Montanha Pediu Seu salve Também Para Marielle Lourenço Amor de Campinas São Paulo E O amigo Janilson Pediu Um salve Para ele E para Jaci E Eliel Salvador Bahia Também Garante O salve Aê Não Esquece Não Vista Doff Grito Então Passaria No Canal Secundário Feliz